O Henrique bota o palo, o Henrique me sacou Ai, 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 tô pegando o Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Pico, que raio, que eu tô puto aí Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Faz um vídeo meu do Henrique na frente do espelho Faz um vídeo meu do Henrique na frente do espelho Henrique me bota e eu digo, ui Henrique me bota e eu falo, ai, 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 ai Tô pegando o Ferraz Henrique me bota e eu digo, ui Henrique me bota e eu falo, ai, 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 ai Tô pegando o Ferraz Pulei com o Henrique na construção E hoje eu pulo de novo Pulei com o Henrique na construção E hoje eu pulo de novo Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Na parede sem reboco Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Na parede sem reboco O Henrique bota e eu falo Ui, 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 ri Só que eu falo Ai, 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 ai Tô pegando o Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Pico e rainha da puta Super, 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 super Super, 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 super Super, 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 super Faz um vídeo meu do Henrique Na frente do espelho Faz um vídeo meu do Henrique Na frente do espelho Henrique me bota e eu digo ui Henrique me bota e eu falo Ai, 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 tô pegando o ferrado Ai, 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 tô pegando o ferrado Ai, 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 tô pegando o ferrado Henrique me bota e eu digo ui Henrique me bota e eu falo Ai, 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 tô pegando o ferrado Ai, 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 tô pegando o ferrado Ai, 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 tô pegando o ferrado Pulei com o Henrique na construção E hoje eu pulo de novo Pulei com Henrique na construção E hoje eu pulo de novo Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Na parede sem reboco Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Na parede sem reboco Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Vai me comer gostoso Na parede sem reboco A CIDADE NO BRASIL